Olá turma, tudo bom? Graças a Deus. Bom, a nossa aula hoje é de ciência, certo? E o nosso assunto será... O nosso assunto será sobre geração de energia. Energia elétrica, ela é usada para iluminar nossas casas, ligar os eletrodomésticos, fazer funcionar as indústrias e os aparelhos usados em hospitais, entre outros. Você sabe o que a energia que faz as lâmpadas acenderem tem a ver com a água? Alguém sabe responder? Sabe não? Então vamos descobrir juntos. A força do movimento da água produz energia elétrica, que é transmitida até nossas casas, fazendo as lâmpadas acenderem. Aqui está uma representação de uma usina hidrelétrica, hidrelétrica, onde tem o reservatório, canal, duto, certo? A casa de força e as linhas de distribuição e de transmissão, onde cada uma tem a sua função dentro da usina hidrelétrica, certo? Para a usina hidrelétrica funcionar, a água é mantida em uma represa, formando um lago artificial que serve de reservatório. Quando a água é liberada do reservatório, ela sai com grande força e gira as paz de uma turbina gigante. A turbina se conecta ao gerador, que transforma a energia usada para movimentá-la em energia elétrica. Depois de passar pela turbina, a água volta ao rio do outro lado da barragem, a energia elétrica produzida é transportada por uma série de canos, que são suspensos por torres de transmissão. No Brasil, a eletricidade geralmente vem de usinas hidrelétricas. Você sabe qual é o estado físico da água utilizado para produzir energia elétrica nas usinas? Alguém sabe? Quem respondeu o estado líquido acertou. Que bom! Vamos falar também um pouco mais sobre a agropecuária e a indústria. independente do que você tenha comido, saiba que os alimentos são cultivados pela agricultura. Você sabe o que é a agropecuária? E qual é o papel dela? Bom, a agropecuária é um dos conjuntos, né? É um conjunto de práticas relacionado ao cultivo de plantas, que é a agricultura, e a criação de animais, a pecuária. Então, juntando a agricultura com a pecuária, dá-se a agropecuária. Ambas, ou seja, as duas, elas são para atender ao consumo humano, ou fornecer matérias-primas para a fabricação de diversos produtos. Na agricultura, aproximadamente 70% de toda a água doce disponível no mundo é utilizada na irrigação das lavouras. A pecuária é a maior consumidora de água doce e a indústria também está entre as maiores consumidoras de água. Aqui está, sim, a água que não vemos. E aqui tem uma análise da quantidade aproximada de água necessária para produzir alguns produtos. No caso, a folha de papel A4, uma unidade gasta-se 10 litros de água. Um quilo de açúcar, 1.500 litros. A camiseta de algodão, uma unidade gasta 2.700 litros de água. Um quilo de frango, 3.900 litros de água. Um quilo de queijo, 5.000 litros de água. Um quilo de carne bovina, 15.000 litros de água. Um computador, no caso a unidade, gastamos 35.000 litros de água. E o carro, na produção de um carro, nós gastamos 400.000 litros de água. Então, tudo isso faz com que a gente perceba o tamanho e a importância que se tem de cuidarmos, de economizarmos a água. Ela é essencial, ela é base para tudo na vida de os seres humanos. Não é isso? Então, por que não cuidar dela? Por que não preservar? Por que não economizar? Não é isso? Porque sem ela nós não conseguiríamos viver. Então, galerinha, essa foi a nossa aula de ciências. Até a próxima. Fiquem com Deus e beijo no coração de todos vocês. Ah, estou morrendo de saudades. Fiquem com Deus e beijo no coração.